Fala galera, beleza? Hoje um vídeo rapidinho aí, uma dica bem bacana aí, vou tá falando aqui sobre o parafuso aqui da roda, ok? Você sabia aí que existe um aperto adequado aí para o parafuso aqui da roda? Uma coisa importante, porém que passa despercebido aí diariamente, né? Você vai trocar uma roda aí, vai tirar a roda, vai trocar o pneu aí e você aperta aí o parafuso ali de qualquer maneira, correto? Então, como que você aperta o parafuso aí da roda do seu carro? E quando você vai retirar aí o parafuso aí da roda do carro aí para você trocar o pneu, você consegue retirar o parafuso aí com a mão? Lá com a chave de roda, lá você vai com a mão mesmo, você consegue tirar? Ou você tem que pular em cima da chave, tem que bater com o pé, bater com alguma coisa para estar retirando? Então, se você tiver que fazer um esforço físico aí meio que sobrenatural aí para tirar ali o parafuso, provavelmente quem apertou, você que está apertando, você está apertando ele errado, ok? Porque o ideal é quando você for remover o parafuso ali, você conseguir com a mão mesmo tirar ali o parafuso, certo? Lógico, usando a chave de roda, eu falo com a força ali da mão, tá? Sem muito esforço, ok? Bom, galera, eu vou mostrar aqui, ó, vou apertar esse parafuso aqui no torque correto, certo? Aqui. Certo? Aqui está no torque correto. Aí você vai ver que eu vou conseguir retirar aqui, ó, com a mão aqui, sem fazer muito esforço, ok? Aqui, ó, estou com a chave de roda aqui. Certo, ó. Então, consigo aqui tirar com a mão tranquilo. Essa daqui, ó, já foi apertada com o máximo de força aí. Eu nem lembro quem foi que colocou. Vai ver a diferença aqui, ó. Ó. Não consigo tirar. O que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que subir na chave. Ó, mesmo assim, ó, ó. Viu a diferença aí? Olha, o aperto que está isso aqui. Caramba! Então, isso daqui foi quando eu troquei a roda. O cara que apertou, ó. Troquei os pneus, na realidade. E o cara que apertou lá da loja. Agora, assim, eu consegui tirar. Bom, até cansei aqui para tirar esse parafuso. Provavelmente, esses daqui estão a mesma coisa, ó. Quer ver? Olha. 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 Caramba, meu. Esses caras são loucos, mano. Tá vendo? Você leva o seu carro aí, ó. Para trocar pneu, trocar, fazer alguma coisa. Esse cara aperta que nem louco. Falta de um torquímetro. Bom, vou aproveitar aqui e vou arrumar. Vou pôr aqui no torque certo, ó. Torque certo. Torque certo. Torque certo. Vou arrumar. Vou arrumar essa daqui também. Provavelmente, também deve estar um absurdo para descer. Olha. Vou arrumar aqui também. Torque certo. Torque certo. Ok? Bom, pessoal. Os parafusos aqui, ó. Os quatro estão com o torque correto. Eu vou mostrar para vocês a diferença aqui, ó. Para retirar o parafuso aí numa emergência. Ou precisa trocar a roda, o pneu. Vou tirar com a mão. Aqui, ó. A chave aqui do carro. Aqui, ó. Olha a diferença, ó. Certo? Olha a diferença. Olha a diferença aí. Com a mão, você consegue movimentar o parafuso aqui, ó. Certo? Deixa eu pôr o torque aqui. Certo? Ok? Bom, galera. Lembrando aqui, ó. É um palho, tá? Mas para a linha Fiat aí, o torque correto aqui do parafuso da roda é de 86 N para a roda de ferro e 98 N para a roda de liga leve. Ok? Então, tem essa diferença aí entre roda de ferro e roda de liga leve. Certo? 86 N para a roda de ferro e 98 N para a roda de liga leve. Tá? Isso aí para a linha Fiat. Ok? Bom, infelizmente, isso daí não está no manual do usuário. Seria bem interessante, bem importante, é conter isso aí no manual. Ok? Não tem o torquímetro. O que eu faço? Bom, recomendo aí você não estar utilizando aí prolongador, né? Não estar pisando na chave, não estar subindo na chave aí na hora do aperto. Ok? Com a mão mesmo ali, tá? Sem uma força excessiva também, você faz o aperto aí do parafuso. Ok? Ah, qual o problema de eu estrangular o parafuso? Primeiro que você pode estar quebrando ele e também a dificuldade depois de você estar retirando ele. Ok? Bom, galera, espero aí que vocês tenham gostado aí dessa dica. Gostou? Se inscreve no canal, deixa aquele like e até o próximo. Falou! Se inscreve no canal, deixa aquele like e até o próximo.